Pois é, hoje acabaram com a Polícia Militar da Bahia, oficialmente acabaram com a Polícia Militar da Bahia, acabaram com o significado da palavra divinidade e honra, que foi a palavra que ele mais gritou, honra, eu sou policial militar da Bahia. Ele tinha orgulho de servir essa instituição, ele só não aguentava mais tanta opressão, ele não aguentava mais tanto sofrimento, ele não aguentava mais ser uma marionete do Estado, eu não sei se ele foi um louco lúcido ou se ele foi um lúcido louco, mas o que eu sei é que ele amava essa porra, ele amava a mesma instituição, ele amava os colegas que tiraram a vida dele de forma covarde, porque quando é vagabundo, é negociação, são horas tentando negociar, mas com o próprio colega, porra, atirar dessa forma, executar o colega, o colega que tá com problemas psicológicos, psicológico no lugar dele, porra, vai acontecer com vocês também, vai chegar a hora de vocês, a hora que vocês vão pirar, vão surtar, não vão aguentar mais, é só um ser humano, porra, era um colega, tinha vocês como meus irmãos, e acabou de morrer na mão de bicho, pra morrer na mão de quem ele tanto chamava de meus irmãos, isso é um absurdo, o Estado, o Estado está acabando com nossa tropa e hoje oficialmente acabou com a Polícia Militar da Bahia, acabou.